Chega ao Senado o polêmico projeto que altera a lei das estatais. Entenda bem a notícia de Brasília com Yasmin Costa. O Senado deve analisar ainda esta semana o projeto de lei que facilita as indicações políticas às empresas estatais. A expectativa é que seja feito um acordo entre líderes para que o texto seja levado diretamente para o plenário. Nesta quarta-feira, após participar da cerimônia de posse de Bruno Dantas, como o presidente do Tribunal de Contas da União, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ainda está definindo quando a mudança na legislação das estatais vai entrar na pauta. O projeto que altera trechos da lei das estatais diminui de 36 meses para 30 dias a quarentena de pessoas indicadas à presidência ou à direção de empresas públicas que tenham ocupado estrutura decisória de partido ou participado de campanha eleitoral. Na prática, a proposta facilita a indicação de políticos para cargos de alto escalão de empresas públicas. A iniciativa também facilita a indicação de pessoas para o conselho diretor ou a diretoria colegiada de agências reguladoras. A mudança foi aprovada a toque de caixa e por ampla maioria na Câmara dos Deputados depois que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou o nome de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Mercadante foi coordenador do programa de governo de Lula pela Fundação Perseu Abramo, mas o petista nega que será beneficiado pela mudança na lei. Por meio de nota, Mercadante disse que não ocupou cargo na estrutura decisória do PT e não exerceu função remunerada, apenas colaborou com o plano de governo. As restrições à indicação de políticos para cargos de direção em estatais e agências reguladoras começaram a valer em 2016. Elas foram criadas como resposta aos desvios de dinheiro e escândalos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Pois é, um dos assuntos mais polêmicos que a gente vem acompanhando atualmente que não chegam de Brasília. Coronel Tadeu, o que esperar do Senado nessa votação? É preciso separar a influência política das empresas públicas? Eu acredito que não, vai passar do mesmo jeito. Nós votamos esse projeto na Câmara dos Deputados, ele passou com extrema facilidade e aconteceu muita confusão, inclusive, nessa votação, porque alguns deputados bolsonaristas acabaram aprovando o projeto como um todo e essa é a forma correta. Entretanto, depois você destaca aquilo que você não quer. E houve o destaque, então, para retirar essa redução do prazo de 36 para 30 dias e aí a votação foi vencida, perdemos. Não houve condição de fazer essa modificação e a diferença foi de mais de 100 votos. Ou seja, a Câmara dos Deputados já estava pacificada em relação a essa lei chamada Aloysio Mercadante. No Senado não será diferente. Apesar da força e da influência política do senador Tasso Gereissati, que já se manifestou contrário a esse tipo de procedimento, o Senado deverá praticamente ratificar a votação que foi feita na Câmara dos Deputados. Teremos toda a facilidade. E eu vou aqui e faço o meu comentário. Se não fosse Aloysio Mercadante para o BNDES, seria qualquer outro de absoluta confiança do presidente Lutla. Afinal de contas, o BNDES foi um dos maiores cofres abertos pelo PT de 2003 até 2016, que financiou obras em países totalitários. E há muita história a ser contada a respeito dessa movimentação financeira, que atingiu alguns bilhões de reais e, obviamente, prejudicou o Brasil, como, por exemplo, refinarias, hidrelétricas, estradas, que poderiam ter sido construídas no Brasil. Eu falo principalmente das refinarias. Hoje o Brasil acaba tendo que importar gasolina, diesel, produtos que poderiam ter sido produzidos aqui no Brasil, porque nós temos a autossuficiência do petróleo, mas, infelizmente, não temos a autossuficiência do combustível. Encareceu a vida do brasileiro de uma forma absurda e, hoje, a gente carece dessa infraestrutura porque a Petrobras foi deixada numa condição lastimável em 2016. Bom, Diogo, tem uma discussão que essa lei não precisaria ter sido alterada para que o Mercadante assumisse a vaga no BNDES. Se é uma discussão que vem se fazendo agora, então, por que será que houve essa mudança e o que isso vai afetar? Tiago, você apontou a questão central, o tema central dessa discussão toda. A Luísa Mercadante é só o beneficiado, o suposto beneficiado, mais vistoso dessa alteração na lei de estatais. Até o senador Otácio Gerasati disse que ele sequer seria atingido por essa regra, por essa quarentena, segundo os critérios que ele avaliou, apesar de outros especialistas considerarem que sim. O fato é que os principais privilegiados, beneficiados dessa mudança são justamente aqueles integrantes da classe política que até agora eram ou compunham a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, mas que no futuro do governo estão loucos para conseguir alguns carguinhos. Então, obviamente, isso está muito claro na maneira como foi feita essa aprovação. Obviamente, isso interessa principalmente ao centrão, a esse centrão que vai conforme o vento, conforme o vento assopra e adere a qualquer governo de ocasião, desde que tenha em contrapartida a distribuição de recursos e distribuição de cargos. É por isso que a gente viu parlamentares de vários partidos, inclusive do PL, aprovando essa proposta. Não dá para generalizar que todos realmente têm essa intenção, mas com certeza é isso que está em jogo e é uma pena, porque o que a gente vislumbra por aí é que o Brasil vai ver novamente, no próximo governo, uma grande distribuição de cargos e quando acontece isso, a gente sabe que escândalos aparecerão. Oito...